Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre libras, os cinco parâmetros de libras. Vai ser um vídeo fazendo café e eu vou mostrar para vocês os cinco parâmetros de libras e o que vem a ser isso e quão é importante a utilização desses parâmetros no mundo das libras para que os surdos possam entender. Querem saber o que é isso e por que a gente dá tanto valor, a gente precisa tanto usar esses cinco parâmetros? Então vem! Os cinco parâmetros da libras, elas são usadas porque o mundo dos surdos são completamente diferentes dos nossos, tá bom? Os surdos não têm a mesma visão de mundo que nós temos. Eles têm uma visão diferente das coisas, das coisas que nós vemos, eles têm uma visão diferente da posição das coisas, você precisa dizer para o surdo aonde é que está a coisa, você precisa dizer para o surdo tudo em linguagem de sinais, se é para você, se é para ele, se é para outra pessoa e nós precisamos usar esses cinco parâmetros que envolvem linguagem corporal, expressão facial, movimentação e localização. Então eu vou ensinar para vocês cada um desses cinco parâmetros. Vamos ao primeiro? Vamos colocar o café aqui para fazer, vou ligar aqui o fogo. Pronto, a água está fervendo. Gente, o primeiro parâmetro é a configuração da mão. O que é isso? Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que a mão principal da libras é a mão direita. Então todos os gestos, os sinais que vocês vão fazer é com a mão direita, tá? E uma coisa também que eu queria dizer antes de entrar com o primeiro parâmetro, que é a configuração da mão, é que tudo que vocês fazem com sinais com relação a profissões, com relação a pessoas, tudo é considerado masculino, tá? Para você dizer que é feminino, você tem que primeiro fazer o sinal de feminino, que é esse aqui, tá? É esse aqui, e depois você fazer o gesto. Por exemplo, o sinal de médico é esse aqui, ó. Olha a configuração de lado aqui, ó. Parece assim que está dando uma vacinação, né? Uma vacinazinha, tá? Esse é o sinal de médico. Se você fizer somente esse sinal aqui, ele é feito de frente, assim, ó. Você está dizendo médico. Agora, se você fizer esse sinal e esse, aí você está dizendo médica. Então, em princípio, todos os sinais em libras são para homens. Se você quiser colocar uma profissão que seja uma mulher, no caso, uma médica, você vai ter que fazer o sinal de feminino, que é assim, e em seguida, médico, ou seja, médica, ó, o sinal composto, médica. Então, vamos ao primeiro parâmetro, que é o parâmetro de configuração de mão. Por exemplo, o sinal de desculpa é isso aqui, ó. Esses dois dedos, assim, tipo rock and roll, eu tenho uma certa dificuldade em segurar esse dedinho aqui embaixo, eu vou fazer com a esquerda, mas vocês lembrem que o correto é fazer com a direita, tá? Esse sinal aqui é o sinal de desculpa, tá? Ele tem que ser feito assim. Eu posso fazer ele assim? Não. Ele vai estar errado. Tá ok? Então, ele tem que ser feito aqui. Pode ser feito aqui? Não. Pode ser feito aqui? Não. Tem que ser feito assim. E assim que seria o certo. Esse é o sinal de desculpa. Então, o primeiro parâmetro que se prende, a configuração da mão, é exatamente aonde você vai colocar a mão, certo? Vocês querem ver um exemplo de configuração de mão, que se vocês fizerem errado, vai dar confusão? Esse aqui, ó, mão direita estendida, eu vou passar dois dedos, fazer esse sinal aqui, ó. Esse aqui é o sinal de chocolate, tá? Atenção, configuração de mão, dois dedos, vou fazer de lado, ó. Chocolate, tá? Chocolate, faz aí, façam aí comigo, repitam, ó. Chocolate, mão direita estendida, pode ser assim, dois dedos também, chocolate, ou um dedo, chocolate. Mas o normal é esse aqui, ó, chocolate, tá? Se vocês fizerem com um dedo só, isso aqui é o sinal de nu. Já pensou se um surdo chega numa loja e erra? Ao invés de fazer o sinal, eu quero um chocolate, ele fizer isso aqui, eu quero um nu. Que confusão que vai dar? Então, esse é o primeiro parâmetro que é muito importante, é a configuração da mão, ou seja, você fazer o sinal certo no lugar certo, ok? Vamos ao segundo parâmetro? O segundo parâmetro é o ponto de articulação. O ponto de articulação é o lugar do corpo aonde vocês vão fazer o sinal. Eu vou fazer novamente com a mão esquerda, que é mais fácil pra mim, pra dar o exemplo pra vocês. Por exemplo, lembra do sinal de desculpa? Como é que é? É aqui, ó. Façam aí, façam aí, desculpa, tá? Só que lembrando que é com a mão direita, correto, tá? Desculpa, desculpa, tá? Agora, se vocês errarem e fizerem aqui, esse sinal significa se deu mal. É brincadeira, é pejorativa. Se deu mal, haha, você se deu mal. É aqui, ó. Tá? Então, é muito importante pro surdo que vocês saibam o ponto de articulação correto, tá? Por exemplo, o sinal de trabalho, sinal de trabalho é isso aqui, ó. Mas olha onde é o ponto de articulação dele, é aqui. É aqui e nessa forma, eu vou fazer de lado aqui, ó. É de frente, tá? É diferente do sinal de televisão, que é assim, ó. Também, tá vendo? Então, o ponto de articulação é a parte do corpo aonde vocês vão usar o sinal. Esse é o segundo parâmetro, ok? Vamos para o terceiro. Eu queria mostrar pra vocês uma... Uma curiosidade bem interessante. Vocês lembram que eu assinei pra vocês o sinal de médico? Como é que é? Faz aí, faz aí. Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Sinal de médico. Olha aqui, ó. Dando a injeção, certo? É de frente, dando a injeção. Olha aqui. Se eu errar esse sinal e fizer isso aqui, isso é o sinal de sexo, gente. Muito cuidado, tá? Então, tem que ser isso aqui, ó. Esse é o sinal de médico. Se for médica, lembrem. Primeiro feminino, depois esse sinal aqui, como se estivesse dando uma injeção, tá? Então, o terceiro parâmetro, ponto de articulação, como eu falei, tá? É o lugar do corpo aonde vocês vão fazer o movimento. O sinal de dor, por exemplo, olha, são duas letras F, não me perguntei porquê, tá? E na direção do corpo, onde você tá sentindo a dor. Dor de barriga, dor de cabeça. Duas letras F. A letra F é assim, olha. Pra fora, tá? Vocês vão fazer as cinco dedos abertos e vão botar esse dedo pra fora. Lembrem que F fora, dedo pra fora, porque pra dentro é a letra D. Então, isso aqui é pra fora. Então, são dois Fs e vocês vão fazer esse sinal aqui. Só que aqui vai entrar um outro parâmetro. Aqui vai entrar um outro parâmetro que é o movimento corporal e também tem a expressão facial. Dor, dor de barriga, dor de cabeça, vai ser a expressão facial, expressão corporal. Isso é outro parâmetro que a gente ainda vai falar. Vamos em frente, então. Vamos ao terceiro parâmetro. O terceiro parâmetro, gente, é movimento. Vocês lembram do sinal de trabalhar? Lembra que é assim? Tem movimento esse sinal, não tem? Então, esse sinal, ó, de lado aqui, ó. Trabalhar. Assim como o sinal de televisão, ó. Tem movimento. Tá? Agora o sinal de parado. O sinal de parado é isso aqui, ó. Olha as duas perninhas, vou fazer de lado. As duas perninhas e aqui, parado. Esse é um sinal parado. Parado. Não tem sentido vocês fazerem esse sinal assim para um surdo. Ele não vai entender o que é isso. É uma opção de gente pulando? Não. Parado é um sinal parado, não tem movimento. Então, o movimento, esse é trabalho, esse é parado. Viram a diferença? Então, isso é o terceiro parâmetro da língua de sinais brasileira, da Libras, que é o parâmetro do movimento. Vamos ao quarto parâmetro, então. O quarto parâmetro é orientação e direção. O que é isso? No mundo do surdo, é meio complicado de eu explicar isso para vocês, mas ele é diferente do nosso, tá bom? Você tem que dizer onde é que é a direção da coisa que você quer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para você. Se você diz que vai ao médico, tá? Para um surdo, você tem que dizer onde é o médico. Porque se o médico é para lá, você não pode fazer assim, é... Médico, vamos fazer isso aqui com a mão direita, né? Como é o médico? Ir. Médico, ir. Esse aqui é o sinal de ir, tá? Então, ó, médico, ir. Não. É que sim, ó, você tem que... Se o seu médico é para lá, você tem que fazer assim, médico, ir. Você, médico, ir. Ok? Quer ver outro exemplo? O sinal de ajuda é esse aqui, ó. Pode ser feito com o dedo ou com a mão aberta, assim. Ajuda. Tá? Então, se eu estou dizendo para você, eu vou te ajudar, aí você faz na direção da pessoa. Se a pessoa está aqui do seu lado, você vai fazer na direção dela. Eu vou te ajudar. Se uma terceira pessoa está aqui, você está conversando com essa pessoa, você vai virar para cá e vai dizer, eu vou ajudar aquela pessoa. Agora, se você está pedindo ajuda, você vai fazer na sua direção. Me ajude. Me ajude. Entendeu? Então, esse é o quarto parâmetro. Orientação e direção. Você não pode fazer... Olha só, um exemplo. Fazer esse sinal aqui. Ajuda, pedindo para ajudar você. O surdo não vai entender. Nós entendemos porque nós temos uma facilidade de orientação. Mas o surdo não. É diferente. Ele não tem essa facilidade. Tá? Então, você tem que determinar. Ajudar a você. Ajudar a ele. Ou me ajuda. Você tem que dizer para quem você... A direção para onde vai. Se você vai ao médico, médico ir. O médico ir. E você tem que localizar a coisa no lugar certo. Por exemplo, se o médico está aqui, você vai fazer médico ir. Se o médico está para cá. Médico ir. Certo? Isso é bem importante. Então, vamos agora ao quinto parâmetro da linguagem de libras. Bom, o quinto e último parâmetro da linguagem de sinais brasileira, da libras, é a expressão corporal e ou facial. Ou expressão facial e ou corporal. O que isso significa? Eu vou mostrar para vocês como é que é o sinal de feliz. Sinal de feliz são dois Fs. Olha, lembra da letra F? Faz aí comigo. Olha, é só colocar o polegar para fora aqui. Lembra de F de fora? Assim é T. Assim é F. Então, são dois Fs. E você vai fazer um sinal de Z para baixo. Assim, ó. Feliz. Façam aí, ó. Feliz. Tá? Feliz. Só que a expressão facial é importante, ó. Feliz. 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 Se vocês fizerem para um surdo, olha que coisa. Sabe o que o surdo vai pensar? Ele não vai entender. Ele vai dizer, você está zombando de mim? Ele vai pensar isso. Esse cara está zombando. Não, mas... Você tem que fazer uma expressão feliz. Tá? Essa é a expressão facial. Agora, a expressão corporal, ela já inclui o corpo, além da expressão facial, além da tua linguagem de... facial, vocês vão ter a linguagem corporal também. Tá? Um outro exemplo interessante para esse sinal de... linguagem corporal é o sinal de bravo. O sinal de bravo é esse aqui, ó. Bravo. Mas só que olha a expressão. Bravo. Bravo. Tá? Se você fizer uma expressão neutra, o surdo não vai entender o que ele quer dizer com isso. Ou então, se você fizer assim, ó. Tá? Eles não vão entender, então. Uma expressão séria. Bravo. Tá? Querem ver outro exemplo? Um exemplo muito legal. Agora. Se eu fizer assim, ó. Agora. Hoje. Hoje. Olha a minha expressão. Hoje. Assim, suavemente. Agora. Hoje. Tá? Hoje. Hoje. Olha aí a diferença se eu fizer assim, ó. Agora. 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 Façam aí comigo, ó. Isso é um agora no sentido de ordem. Eu quero esse relatório agora. Ou então, hoje. Eu vou fazer um vídeo para vocês. Hoje. Tá ok? De quebra. Eu vou dizer para vocês. Vou ensinar para vocês o sinal de WhatsApp. É só fazer assim a letra W. Tá? Letra W. E você fazer isso aqui, ó. WhatsApp. 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 Valeu, gente? Então. Esse era o vídeo fazendo café de hoje. O café está pronto aqui. Servidos. Um abraço a todos. Inscrevam-se nos canais da resistência científica. Estão os links aqui na descrição do vídeo. Inscrevam-se no meu canal também, que eu estou precisando de views. Espero que tenham gostado do assunto fazendo café. Hoje foi a nossa capola rosa, hibiscus rosa, aqui. Um cenário para ajudar, né? E um abraço a todos. Até o próximo vídeo e... Fui! Fui! Legenda Adriana Zanotto